Ok pessoal, então, um bocadinho antes de abrir a loja, estou aqui a filmar um Bounce Mushroom. Ok, o Bounce Mushroom, o que é que é o Bounce Mushroom? O que é que se passa com os Bounce Mushrooms? O Bounce Mushroom é basicamente uma Rodactis que tem umas vesículas muito grandes, não sei bem porque é que eles têm essas vesículas, há de ser uma adaptação ou uma reação qualquer, mas há uma linha de Rodactis que realmente tinha essas vesículas e a partir daí foi sempre cultivada em aquacultura pela fragmentação e agora cada vez se espalha mais para os Estados Unidos. Começou numa loja muito popular que existe aqui na Flórida que é a World Wide Corals, que está em Orlando, um bocadinho mais ao norte, 3 horas. Basicamente a Flórida é como um hub para... Flórida e Califórnia são os dois estados principais nesta indústria da aquariofilia. Então, aqui na Flórida tem sido muito coral, tem sido desenvolvidas muitas linhas de corais específicas, com cores muito específicas que não é possível encontrar na natureza. Então, eu acho que começa a tornar um bocadinho como a aquariofilia de água doce, que há certas linhas de guppies que nunca vão ser encontradas, por exemplo, no estado selvagem. São linhas que são basicamente feitas por nós e são linhas de peixe, é como um cão e um gato. Há cães que não... A maior parte dos cães hoje em dia não sobrevivem no estado selvagem, então são tudo linhas criadas por nós, que é bom então. Mas estas linhas, estes Bounce Mushrooms, ainda são extremamente caros, vocês podem ver no Reef Builders que houve um tempo, há uns anos atrás, não um tempo atrás, mas chegaram a vender por 6 mil dólares, agora este, por exemplo, este grande, vocês estão a ver, este vale por volta de 2 mil dólares. A maior parte do pessoal compra isto como investimento, é a tal que realmente gosta, mantém no aquário, deixa crescer, mas muito pessoal compra a fragmentação e acaba por reaver o dinheiro que investiu nesse coral. Corais assim mais caros, a maior parte do pessoal compra mais como fonte de investimento e que também faz um bocado o offset do custo de manter um aquário, se puderem vender os fragmentos e os corais que aí têm, por que não? Recebem muito coral ontem, recebemos umas 20 secolíneas, se não estou enganado, 10 ou 20... 20 secolíneas, recebemos esse Bounce Mushroom, também temos o Acropora Walt Disney, mais Bounce Mushroom, Jawbreakers... Isto são tudo corais que, no mínimo, estão aqui, valem 300 dólares, até ao Bounce Mushroom que vale 2 mil, temos ali os Jawbreakers que valem por volta de 1 mil dólares cada um, mas é isso, para quem não sabe, são corais lindíssimos, raros, é mais a raridade, a beleza e a facilidade com que se podem propagar. Ah! Relativamente à manutenção deste tipo de corais, são fáceis, especialmente o Bounce Mushroom é bem fácil, podem alimentá-lo se quiserem, se o alimentarem ele vai crescer mais, luz média, fluxo médio, não tenham nitratos a 40, 50, não tenham baixo, indetetável a um teste de High Range, se tiverem até 5, 7, 10, eles aguentam, estão tranquilos, ficam basicamente a uma Rhodactis, aguentam. E isso, a alimentação artémia viva, podem dar artémia viva, podem dar riferroides, podem dar zooplã, esta coisada toda aqui do Julien, comida congelada, cupeptos, muita coisa, temperatura estável, essa coisa toda. Se vocês vão investir num coral destes, para depois terem, realmente rever um bocadinho do dinheiro que investiram, realmente convém ter atenção na química da água, manter o óleo, se quiserem investir num sistema de Apex, para que tenham notificações, se há algum problema ou não, também é uma boa ideia.